O Coração Menino E não mais o deixou Sou escravo a sofrer nas cadeias desse amor Um sofredor tão feliz Quero a dor de viver a esperar por seu querer Meu coração menino, meu coração menino É escravo seu até morrer Aなたと会ったその日から Comino do leiになりました Aなたの膝に絡みつく Comino noように Takara itzamosaba nioi tene Jamashinai kara Malawi tokiwado o sobo o tene Aなた conamino Aなた conamino Uma linda itaí São estravas sofrer nas cadeias desse amor Um sofredor tão feliz Quero a dor de viver, a esperar por seu querer Meu coração menino, meu coração menino É escravo seu até morrer